Olá! Neste vídeo vamos construir um boneco articulado como esse, feito a partir do reaproveitamento de tampinhas e outras peças plásticas de embalagem. Para isso vamos precisar dos seguintes materiais. Tampinhas de garrafa de 10 a 20 unidades, 1 metro de linha encerada ou barbante, martelo, prego ou furadeira, palito de dente, régua, retalho de papéis diversos, estilete ou tesoura, alicate, dois pedaços de arame, canetinha ou caneta permanente, cola branca ou cola de bastão, cola quente, fita crepe, botões ou pequenas peças de plástico, linha colorida. Vamos reservar as duas tampinhas maiores para a cabeça, de forma que uma encaixe dentro da outra. Agora vamos furar as outras tampinhas. Faremos um único furo bem no meio da peça. Vamos marcar a tampinha com a caneta marcadora. Aqui podemos fazer o furo de forma manual usando o prego e o martelo. Vamos posicionar o prego na marcação e com o auxílio do martelo dá pequenas batidinhas com muito cuidado. Podemos também utilizar uma furadeira para agilizar, mas esse processo deve ser feito com o auxílio de um adulto. Os furos devem ter um tamanho que possibilite a passagem do barbante. Vamos pegar as duas tampinhas da cabeça. Na tampinha menor vamos marcar dois furos paralelos, com mais ou menos um centímetro de distância. Depois é só furar. Reserve essas duas tampinhas. Agora vamos fazer os rolinhos de separação entre uma tampinha e outra. Vamos utilizar tiras de papel com dois centímetros de largura e com aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Faça a marcação no papel. Com uma tesoura, corte as tiras. Passe a cola por toda a extensão da tira de papel. Com a ajuda de um palito, enrole o rolinho bem apertado. Prontinho! Pegue as tampinhas da cabeça e o pedaço de barbante. Vamos passar o fio na tampinha menor onde foram feitos os dois furos. Passaremos o fio entrando pela parte externa e saindo pelo outro furo. Deixe os fios com o mesmo comprimento. Agora, finalize com um nó duplo. Os dois fios devem atravessar todas as tampinhas, intercalando com os rolinhos. Para facilitar esse processo, utilizaremos um pedacinho de fita crepe para unir a ponta dos dois fios. Agora sim, podemos passar o fio pela tampinha e depois por dentro do rolinho. Repita esse processo intercalando tampinha e rolinho. Para finalizar o personagem, vamos instalar a última tampinha de forma invertida, com a parte interna virada para o rolinho. Por fim, vou utilizar mais duas tampinhas menores e dar um nó duplo. Pronto! Já temos a estrutura do personagem. Agora, vamos pegar a tampinha da cabeça e fazer dois furos na parte interna, deixando um espaçamento de cerca de 2 cm. Nestes furos, vamos instalar as antenas. Para isso, vamos utilizar dois pedacinhos de arame, com cerca de 5 cm. Passaremos cola branca em volta do arame e enrolaremos uma linha colorida. Utilizando o alicate, vamos enrolar o arame em um formato de antena. Agora, podemos instalar as antenas nos furos que foram feitos na tampinha. Por dentro da tampinha, fixe o arame com um pouquinho de cola quente. Eu vou utilizar botões para fazer os olhos. Aqui, você pode utilizar outras peças de plástico, miçangas ou outros materiais que você tiver em casa. Use a criatividade para deixar a personagem bem divertida. Agora, pode colar o rosto na cabeça. Usando alguns pinguinhos de cola quente, vamos pressionar com muito cuidado para encaixar as duas tampinhas. Prontinho! Temos aqui nossa lagarta articulada. Crie também a sua e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!